Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Na nota explicativa da Administração Pública e na apresentação de V. Exª no início dos trabalhos, consta uma nova figura, a do Gestor do Cidadão. Ao abrigo do Programa Simplex, o Governo promove a simplificação administrativa e a participação dos cidadãos. O que queremos é, de facto, uma Administração Pública moderna a todos os níveis e uma Administração eficaz. Mas, Sra. Ministra, o que queremos é que o cidadão telefone para qualquer repartição pública e seja atendido, o que nem sempre acontece, infelizmente, e que, uma vez atendido, seja esclarecido. O que queremos e o que querem os portugueses é que, quando se dirigem aos serviços públicos, sejam rapidamente atendidos e vejam todos os seus problemas resolvidos. Portanto, queremos um acesso direto, queremos um acesso eficaz, cada vez mais célebre. Ora, uma das medidas previstas é a criação do Gestor do Cidadão. Enquanto um projeto piloto, anunciado por V. Exª, de disponibilização aos cidadãos, de um agente dedicado a auxiliá-lo no seu relacionamento com o Estado. Esperando que não seja uma entropia do sistema, uma espécie de triagem nos próprios serviços, pergunto, Sra. Ministra, quais serão exatamente as funções deste gestor? É um gestor presencial ou é via telefone? E a retribuição deste gestor, Sra. Ministra, será remunerado ou será que exercerá as suas funções a título gratuito como provedor do munícipe? Figura esta, aliás, com um enquadramento legal muito controverso no seio da doutrina e da jurisprudência portuguesa. É a pergunta ou são as perguntas que lhe deixo? Muito obrigada.